Fala pessoal, beleza? Aqui é o AIT e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E galera, no vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre Overwatch. Eu aposto que muitos de vocês compraram o Overwatch na pré-venda ou no dia do lançamento. E vocês estão jogando Overwatch há muito, mas muito tempo. E eu tenho certeza que vocês são levels muito altos no jogo. Provavelmente bordas de prata, talvez bordas de ouro. Conheço muitos de vocês, até tenho amigos que são bordas de ouro. Que eu considero pessoas que uparam muitos levels aqui no Overwatch. Mas e se eu falar pra vocês que o jogador top 1 de level do Overwatch acabou de chegar no level 4000? É isso mesmo que você ouviu. O cara conseguiu a façanha de pegar level 4000 no Overwatch. O Lion fez um vídeo, um tempo atrás, mostrando pra vocês a primeira pessoa que pegou o level 3000 no Overwatch. E daquele tempo até agora, já conseguiram upar mais 1000 levels. E o jogador conseguiu a façanha de chegar ao level 4000. E eu vou mostrar pra vocês quem que é. Bom, estamos aqui no perfil dele do site Master Overwatch. Que mostra várias coisas estatísticas da conta, quais heróis ele joga. Então vamos ver aqui tudo certinho. O nome do cara é Tree Boy Dave. Ele joga no PC e se eu não me engano, esse KR é porque ele é da Coreia. Nessa temporada ele não jogou o competitivo, ele não fez a MD-10. Ele tá com o SR dele zerado. E a gente pode ver que ele já teve 9479 vitórias no Overwatch. Meu Deus, é muita vitória. Imagina se ele teve tudo isso de vitória, quantos jogos ele não jogou. Porque ele deve ter perdido aí talvez uns 50, 55% dos jogos. A gente tem aqui um status da vida dele inteira no Overwatch. Como por exemplo, o Overwatch não mostra mais quantos jogos você perdeu. Então aqui só diz que ele jogou 9479 jogos. Que no caso foram as vitórias dele. Mas o total de tempo que ele já jogou no Overwatch é de 2.508 horas. Galera, o cara jogou 2.508 horas. Isso é praticamente uma faculdade, velho. É o tempo que você leva pra fazer uma faculdade. Ele já teve mais de 170 mil eliminações e mais de 150 mil mortes no jogo. A precisão média dele é bem baixa, é de 28%. Mas isso leva em conta todos os heróis do jogo. O KD dele é de 1.14. Bom, basicamente isso aqui eu acho que é que ele mata 1.14 inimigos antes de morrer. Sem contar o dano que ele já deu e o healing que ele já deu nos jogos, que é gigantesco o número. Dá pra ver aqui também a performance dele em cada posição do Overwatch. No caso ofensivo, tanque, defensivo e suporte. Dá pra ver que ele joga muito mais de ofensivo do que com as outras. Ele tem 800 horas de ofensivo, 600 de tanque e defensivo e 500 de suporte. Ele venceu também mais vezes de ofensivo, porque ele jogou mais vezes, né? Olhando os heróis dele agora, é bem legal que você vê que ele tem exatamente 100 horas com cada herói do Overwatch. Todos os heróis, todos os 25 heróis do jogo, ele tem exatamente 100 horas com cada herói, completando aquelas 2.500 horas que ele tem ao todo. Dá pra ver que ele tem o winrate, ele ganhou muito mais vezes de Thorbjorn, Lúcio, Diva e Reinhardt. Em compensação, ele perdeu muito de Widowmaker, McCree, Hanzo e etc. Vou aproveitar que eu tô falando aí do top 1 ranking level do Overwatch e vou mostrar pra vocês os que estão atrás dele, se eles estão chegando perto ou se eles estão muito longe. Bom, esse aqui é o ranking do PC. Atrás do Tree Boy Dave, a gente tem o HonkKon89, que tá 3.559. E atrás dele ainda tem a Sylphia, acho que é assim que fala, que é 3.293. Então, o level 4.000 do Dave tá bem tranquilo na folga aí do top 1 level do Overwatch. No Playstation 4, a gente tem um cara chamado HinoBlue123Red, no level 3.884. Então, esse cara aqui provavelmente vai ser o próximo level 4.000 do Overwatch, porque ele tá muito, mas muito perto de pegar esse level. Atrás dele tem o Desterix452, que tá level 3.463, também tá um level bem altíssimo. E no Xbox One, a gente tem os levels mais baixos, dos tops, né, mais baixos de todas as plataformas. O nome dele é Fancy Hood Loom, level 2.653. Então, o nível de level dos tops do Xbox One tá bem baixo, bem mesmo, em comparação ao PC e o Playstation 4. Então, galera, o Tree Boy Dave foi o primeiro jogador a pegar level 4.000 do Overwatch. E daqui a pouco a Blizzard vai ter que fazer uma nova borda, porque a borda de platina daqui a pouco já era. A galera tá upando demais. Comenta aqui embaixo qual é o level que você é no Overwatch. Se você for novo aqui na Central, se inscreva pra não perder os próximos vídeos. E ative o sininho de notificação, hein. Não esquece. Siga a gente também nas redes sociais que estão na descrição do vídeo. Aqui quem falou com vocês foi o White, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, galera, tô indo nessa. Fui!